Música Líder nacional Cairala Sanano Guzmão aprecia o presença do Instituto Profissional Canossa nebe-rasou dificuldade oin-oin, mas be continua existir o deprodus Ema Matenek. Líder nacional Cairala Sanano Guzmão aprecia o presença do Instituto Profissional Canossa nebe-gradua estudante hatun-resinghat o Departamento Gestão Administrativo no Teknika Computação Informática. Estudante o Departamento Rua nebe-simu graduação e o Instituto Profissional Canossa nebe-rasou dificuldade o Departamento de Técnica Computação Informática. Sermonio Graduação nebe-participa o Departamento de Família Graduado, incluimos líder nacional Cairala Sanano Guzmão. Reitora Instituto Profissional Canossa, Madre Erwinia Martin Sateten, Instituto Profissional Canossa, a hu-hari o estudante oituan, mas que oituan mai be produsona estudante nebe-ho qualidade de diak. E pedecer consciente da FATI, Mone Amoto, em lume de tua vida e de vida em seu momento, e a edita Roma, a meharia da Roma. Mote Amo, inspira a FATI em educação do Instituto Profissional Canossa, conhecendo com a importância da guerra e do processo de toma com a aprendizagem minha. Mote Amo, inspira a FATI, mas que oituan educação do Instituto Profissional Canossa, A gente não tem que se apoiar, mas não tem que se apoiar, mas precisa investimento, não tem que se apoiar. Mas não tem que se apoiar, não tem que se apoiar. Lider nasional Kaira Lásanana Guzmão apresia mais que IPDC, mais o dificuldade de hoje em, mais produtor na MMA TNK. O IPDC ainda é sempre se apoiar, apesar de lá, lá a onda da marquina, na verdade como a dificuldade de hoje, ou a graduação que ainda nem IPDC é a roupa de comida, nem a faça da turma e nem a missão do ensino superior. O IPDC está de parabéns pelo constante esforço de melhoria no ensino e na qualidade de aprendizagem que proporcionou aos estudantes pela aplicação do sistema integrado em todos os seus cursos. E o IPDC está de parabéns, mas vos devem ver, lá e a roupa, com a melhoria no ensino e na qualidade de aprendizagem. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. Representante graduado, Ameri Kuda Cruz, que o IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. E o IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os seus cursos. O IPDC está de parabéns pelo sistema integrado em todos os cursos. Jimmy Fernandes, Juvelda Costa, GMN